Sem ir ao estádio por quase dois anos, Pedro correu até a loja do Vila Nova para trocar alimento por um ingresso e garantir já a presença dele no próximo jogo. Vai ser uma junção de emoções, na verdade a torcida do Vila em especial, que na minha opinião é a mais apaixonada do estádio, ela aguarda mais ansiosa do que os próprios jogadores. Hoje o maior patrimônio do Vila sempre foi a torcida e a torcida vai fazer uma diferença tremenda para a permanência do Vila na Série B. O Vila Nova anunciou a volta da torcida já para o próximo jogo do Sub-20 do Goianão contra o Atlético Goianiense. Para isso, o clube fez várias adequações no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Nós organizamos o estádio para receber 250 pessoas primeiramente, hoje o estádio está todo demarcado, colocamos em todos os banheiros dispensers de álcool gel, sabonete, papel toalha, para poder respeitar os protocolos também da vigilância sanitária do município. Por todo o estádio, há placas que informam sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras e também medidas de segurança. A última vez que um jogo recebeu a torcida aqui na capital foi na vitória do Atlético por 2 a 0 contra o time gaúcho São José, em março do ano passado. Para assistir ao jogo, o torcedor do Vila Nova vai ter que seguir regras e comprovar que está com a vacinação totalmente em dia, ou apresentar um teste de PCR negativo, feito no máximo 48 horas antes do jogo. O clube também vai disponibilizar cerca de 50 fiscais para orientar a torcida sobre o uso das máscaras e também o distanciamento certo entre cada torcedor durante a partida. Esse primeiro jogo ainda é um evento teste, onde apenas 250 torcedores vão poder assistir a partida de futebol aqui do estádio. Mas se tudo der certo e todo mundo obedecer as regras de segurança, esse número pode aumentar para até 3 mil torcedores. Para conseguir o ingresso, o torcedor precisa ir até a Loja da Nação Colorada, na sede do clube, levar um quilo de alimento não perecível e apresentar todos os comprovantes exigidos. Mas é bom lembrar que isso só vale para os primeiros 250 torcedores. O clube espera que quem for ao estádio nesse primeiro evento teste obedeça todas as regras de segurança sanitária, para que eventos maiores com a presença de mais torcedores possam ser realizados sem nenhum problema. A gente espera que o torcedor venha a entender que hoje a pandemia ainda não acabou e respeitar os protocolos da vigilância sanitária. Se tudo ocorrer bem, a gente vai conseguir assistir os jogos do Vila o ano todo, o final do ano até o final do campeonato. Se acontecer alguma coisa de ruim, vai depender só de nós mesmos, então a gente até pede para a torcida, por favor, manter o distanciamento, manter os protocolos, porque a festa vai ser grande, para o Tigrão, mas a pandemia não acabou.